A Eurovisão é o maior espetáculo musical do mundo. Isto quer dizer que, para dar um exemplo, o Super Bowl, aquele momento do intervalo do Super Bowl, é visto por metade das pessoas que é visto na Eurovisão. Portanto, quando o país ganha a Eurovisão é a nos entregar uma pastinha com, no fundo, as nossas obrigações e tal, mas nós estamos a produzir em nomes a EBU. A EBU é a detentora deste formato, nós produzimos em nome deles. E pretende ser sempre uma moda da tecnologia, de mostrar, em termos de broadcast televisivos, de ter sempre qualquer nova tecnologia a ser demonstrada, a grandiosidade, enfim, e tem como sua base histórica celebrar, através da música, a diversidade das culturas, das religiões, e, enfim, de todos estes países participantes. A grande questão é, à parte do concurso, e todos os conteúdos que podemos nós fazer para dentro desse programa, eles têm a possibilidade de promover o nosso país, a nossa cultura e a nossa cidade. Pronto, então tentámos desenhar o projeto todo à volta destes três, deste triângulo que nós chamamos de triângulo, que é Lisboa, a Europa e os oceanos. Os oceanos não da perspectiva dos descobrimentos. Foi muito bonito os descobrimentos, já aconteceu há muito tempo, mas até mais num lado da sustentabilidade da proteção dos oceanos. O acolhidor acorde 42 nações, em Portugal, não é? Pois, vocês devem imaginar, desde o 11 de Setembro, que estes tipos de intervenções são sempre consideradas de nível de segurança máxima. Pronto. Depois, como agravante, dentre estes 42 países, há países em conflito. E depois... ...